Os Três Boiadeiros Os Três Chiquinhos Sempre do lado Distraindo o gato Tornando o cuidado Nas entusiadas De dois, três, vividas Tornando a boiada Faz o dia Na invernada E uma trocoada E uma garganta Jogadas por novo Esse dia Morreu Verona Caiu do cavalo Foi termino E a boiada Pistou E o meu Chiquinho Tornando a boiada Tornando o briga Tornando o briga Tornando o briga E o meu Vou nos lutar E a boa Tornando o briga Amém. Amém. Amém.